O acompanhamento policial começou na GO 206 e durou cerca de 30 quilômetros, terminando já no distrito de Itumirim. O que chama a atenção nesse caso, Cristiano, foi a violência com que esses bandidos agiram, mas para falar um pouco mais sobre essa ocorrência, eu converso agora com o Sargento Aprízio do COD. Sargento, como que começou? Vocês suspeitaram desse veículo na GO? Como que foi? A gente estava em patrulhamento pela GO 206, quando no KM, aproximadamente no KM 394, passamos por esse veículo. Estava chovendo, é o veículo contrário, sentido contrário. Resolvemos, achamos suspeito, resolvemos voltar e abordar. Quando fomos fazer a manobra na viatura para retornar na rodovia, os humilhantes perceberam a viatura manobrando e começou a acelerar o veículo. E nisso foi uns 30, 40 KM de tentar aproximar e abordá-los nos mesmos. Chegando no distrito de Itumirim, conseguimos o êxito na abordagem, onde os ladrões já tentaram evadir, jogaram o carro para fora da pista e logo foram correr, a equipe já fechou o cerco, não teve como eles reagirem. Aí, durante a busca veicular, foi encontrado todo o material, os armamentos, o material eletrônico, as joias, os trem que eles tinham roubado na fazenda tudinho. Porém, eram três elementos. E a gente não sabia que eles tinham roubado a fazenda até então. Após conversar com o Ismael, o Ismael pegou e confessou que teria roubado aquilo material numa fazenda e que o pessoal tinha ficado amarrado. Diante dessa situação, pegamos os detidos com o veículo, todo o material deslocamos no intuito de estar fazendo. Chegou na fazenda, alguns dos que estavam amarrados, que foram amarrados em vários locais diferentes, outros ficam trancados dentro de banheiros, alguns com medo entraram no mato das vítimas. E os outros chegam lá, foram socorridos, tudinho. Conduzimos a mulher grávida para o pronto-socorro de Chapadão do Céu. Um dos rapazes estava com a cabeça toda cortada devido a várias coronhadas que eles deram nele. Tinha uma criança de sete anos também, que participou da situação. Estava todo mundo euforo, todo mundo transtornado. E nas proximidades da fazenda, a uns cinco quilômetros, encontramos o quarto, num canavial, se passando já por funcionário de uma usina. Ele chegou lá, que ele machucou na hora da fuga, e chegou na usina pedindo ambulância. Ele estava todo molhado porque tinha chovido, ele foi, o pessoal da usina forneceu uma roupa para ele, roupa seca, tudinho. Estava tratando o indivíduo, se dá para o nome de dizer indivíduo, como uma vítima de acidente de trânsito. E, no entanto, não, era um dos ladrões. Os quatro são aqui de Jataí. Todos os quatro de Jataí. O Ismael tem um artigo 157. O Robson tem um artigo 33, 35, 155, 114. E um andar de prisão por homicídio da cidade. O João Wesley, também com várias passagens, 157. Complicado. O único que ainda não tinha passagem, porém agora já vai ter, é o Wilson. Agora eles foram encaminhados para o presídio lá de Serranópolis. Foram autuados em Chapadão e já estão lá no presídio de Serranópolis, Goiás.